E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago, e hoje pessoal trazendo pra vocês informação rapidinha sobre o game Undaul, ou se preferir aí o Day Awakening, tá? Pra quem não conhece, é um jogo de sobrevivência mundo aberto, com modo cooperativo, modo PVP e modo PVE, tá bom pessoal? Então é um jogo que tá sendo muito aguardado por todos, e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês informações de data de lançamento, pré-registro, novo trailer e algumas novas informações aqui, como vocês estão vendo, o game mudou o nome pela terceira vez. Mas antes dessas informações, se puder deixar o like pra fortalecer, eu agradeço demais, compartilha o vídeo e também se inscreva no canal que é bastante importante, tá bom galera? Então vamos começar aqui, primeiramente, com o nome. Pela terceira vez, o game mudou seu nome, tá? A primeira vez era CODLIVE, há dois anos atrás, depois mudou pra Day Awakening, teve diversas betas, né, inclusive, e agora se chama Undaul, tá? Pra quem não sabe, o jogo da Tecente aí, juntamente com o estúdio Lightspeed Quanto, o mesmo desenvolvedor aí que o PUBG Mobile, então, muita gente tá aguardando esse game, inclusive nós, né, que é amante de jogos de sobrevivência. Bom, pessoal, é o seguinte, a respeito da beta que vai acontecer, uma beta teste, vai acontecer agora em abril, tá? Eu vou deixar pra vocês o link de pré-registro, que agora vai valer esse pré-registro, tá? O antigo não vai valer, então você precisa aí tá se inscrevendo pra tentar participar dessa beta, que a gente não sabe como vai ser a seleção dela, beleza? Tomara que a gente seja aprovado pelo menos uma vez antes do lançamento, galera. Vou deixar um novo trailer aqui rolando pra vocês, enquanto eu falo dessas informações aqui, ó, tá? Dessas informações de um site chinês, aqui eu traduzi, eles estão dizendo a data exata do lançamento oficial do Day Awakening, que será lançado neste outono, tá bom? Aí fica a dúvida, galera. Uma dúvida, mas não tão grande assim, por quê? O outono nosso tá bem próximo, se a gente for ver, né? Porém, o outono lá do Hemisfério Norte, basicamente, vai acontecer somente em setembro, ou seja, tá bem longe, né, cara? Porém, vai ser lançada essa data, tá, pessoal? Então, resta a nós aguardar o lançamento do game e também o lançamento dessa beta teste aí, que vai acontecer em breve, beleza? Essas informações que eu queria trazer pra vocês, eu vou deixar o site oficial agora do game, que como vocês estão vendo, é um novo site com as informações. Tem novas imagens aqui também, ó, tá? Novas imagens do game. Então, tá atiçando mais ainda a nossa vontade de jogar esse fantástico jogo, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido a notícia aí, notícia rápida, bem quentinha, de última hora. Se gostou, não esqueça do like, compartilha o vídeo e também se inscreva no canal, fechou? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau The Raikens Repeat all survivors Coordinates north 37.01 degrees west The Raikens